Molecada, eu estou acabado. Tô gripado e tipo, meu zóio tá chorando. Só um lado. Tipo assim, só um lado meu hoje tá emocionado. Lado esquerdo, assim, hoje decidiu que ele quer chorar. Não, o lado direito não. O lado direito continua firme e forte. Então, tipo assim, se eu ficar triste, vai ser hoje só do lado esquerdo. O lado esquerdo é o mais fraco, tá ligado? Mas saí de casa porque a moça do Crazy Hot Buys chamou a gente pra vir aqui a loja na quinta-feira, um dia antes da loucura acontecer. Ah, é, porque a da sexta-feira é o de 10 dólares, né? Então, eu tô curioso pra ver o que tem aí. Sabe o que é como é triste? A gente só vai ver. A gente só vai ver. Exatamente. Não pode comprar nada. Não, mas pelo menos dá pra gente ter uma noção, né? Quem sabe a gente chega amanhã. Ah, tem um negócio ali que vale a pena. Vamos vir amanhã cedo. Ah, mas isso aí não é muita novidade porque eles fazem uma live e mostram pro pessoal também. Mas antes? Aham. Sério? Sim, só pra dar um spoilerzinho de o que tem. Ah, mas acho que eles não mostram assim tudo no geral. Não, não. A gente vai ter uma exclusividade aqui agora. É, a gente vai ver tudo. Chegamos aqui na loja já, ó. E vocês conseguem ver que sexta-feira fica tudo 10, sábado fica 8 e assim vai caindo. Chega, na quarta-feira tá tudo a 1 dólar. Provavelmente são as coisas que não venderam no dia do 10 dólar. E aí, no final, que é hoje, quinta-feira eles arrumam pra sexta. Então, mas a gente veio no dia que tava 3, né? Sim. Então você viu que tinha um monte de capinha lá. Às vezes nem compensa você pegar no de 3 dólares. Vem no de 1. Porque vai ter um monte de capinha ali, certeza. De coisa que não vendeu. Mas tinha muita capinha de celular também que a gente nem conhecia, né? Não, tinha bastante sim. iPhone 12, iPhone 13, mas os tipo iPhone 14, eu não vi nenhuma. Pra ser sincero. Você vai ficar triste se você encontrar a capinha do seu celular aqui? E não puder comprar? Por 10 dá 1. Nossa, é verdade, né? Porque aí vai ter... Só faz 22, né? Eu acho que 23 não vai ter, não. É, eu não sei. Eu acho que não. Talvez tenha. Talvez o pessoal devolve, não gostou. Quem sabe já não tenha aí, amanhã a gente vem. Isso aqui é tudo de returns, Leco. O returns da Amazon é gigantesco. Todo dia tem... E são várias lojas, na verdade, né? Olha lá o que eu falei pra você, as lojas que tem ali, ó. Sim, sim. São várias. Mas é mais porque é novo, né? Então, alguém que pegou, vai ter pouca quantidade de gente ainda que pegou. Mas tem muito return. Pra você ter noção, o Christopher, sabe, que trabalhou na Amazon, o setor dele era só de retorno. Era um galpão enorme. É, deve ter muita coisa aqui que volta, né? Muita coisa mesmo. Ela chegou. E já viu uma caixa da Ossia, já que é aquela marca de eletrodoméstico lá, chique. Olá! Olá! Bem-vindos! Bem-vindos, né? Essa aqui vai a loja... A maior loja de devoluções da Amazon que a gente tem nos Estados Unidos inteiro. Aqui a gente tem produto de todo tipo. A gente vai ter eletrônico, vai ter... Não toca pra nada hoje, né? Não, velho, a gente... Hoje a gente tá restocando a loja inteira. Tudo produto novo. Inclusive, se você quiser... Hoje a gente tem uns produtos absurdos aqui. A gente tem... Eu vou te mostrar agora. Vem tudo, rápido. Você não vai, você não vai. Começa a dar umas cocerinhas na barriga, gente. Ah... Can't I buy anything? Later, ori, tari, let's go. Oi, Kui. Jogou de faca? Não. 10 doll. 10 doll amanhã. Tudo aqui vai ficar... Eu não sei se aquilo é uma caixa, mas tem um negócio ali, ó. Que isso? Não, não é possível. Recebemos hoje, cara. Não é possível. Esconde lá atrás pra mim. Não é possível, cara. Cara, olha o tanto de produto bom que a gente recebeu. Deixa eu ver se tá pesado aqui. Cara, tá pesado. Essa caixa é nova. A caixa tá lacrada ainda. O cara devolveu isso aí? O cara devolveu. O máximo a caixa... 3.080? É uma 30.80. Paga o 20 agora. Cara, esses tipo, assim, a gente recebe toda semana, a gente recebe, tipo, mais ou menos 100 mil produtos. Que isso? Toda semana a gente tem que fazer, a gente faz esse estoque completo pra revender tudo. A gente reestoca sexta-feira, no meio da sexta-feira e no final, por causa, pra sábado, quando a gente abrir. Tem um celular lacrado, cara, da Huawei? Olha aí, Leco. Tem Nokia também, ó. Não, mas esse aqui é modelo mais, assim, esse aqui. Novo. Olha isso. Câmera de segurança. Nossa, tá fechada. Por que que tá assim? Por que que... Esse aqui tá lacrado. Esse aqui, o cabelo é o meu antes de abrir. Ué, mas daí não revende? Não, revende. A gente vende aqui. Vai por 10 dólares? Sim, amanhã vai estar 10 dólares aqui. Isso é cabelo. É tipo assim, no caso, olha, vou falar a verdade. Essa placa de vídeo aqui é um produto muito valioso. Todo mundo sabe que porra. É. Então dá 80. Esse tipo de produto, a gente faz sorteio aqui. Ah, entendi. Cara, porque a galera que vai chegar aqui... Isso aí, dá brigão. Isso aqui, bagunça vai, mano. Vai ter morte. Então, a gente faz um sorteio. Eu vou vir amanhã pra participar. É, vai ser isso. Tipo, a gente vai fazer o sorteio pra... Ou esse produto ou outro. Aí pega o papelzinho pra fazer o sorteio? Sim. Tipo assim, funciona assim. A galera vem aqui e compra. Qualquer coisa que eles comprarem, eles começam a participar. A gente dá um ticketzinho pra eles. É, um jeito, né? Não tem como. Mas aí o ticket, quando ganha, a pessoa ganha... Não vai precisar pagar os 10 dólares? Não, não vai precisar pagar. Ah, então é como se fosse um sorteio de graça. Nossa, que da hora. Vamos mandar, Leca. Tinha até relógio da Garmin, velho. Cadê? Tá ali. Você não viu? Smartwatch e tudo. No lacrado também. Olha aqui, outro celular aqui. Ah, não. É case. A mouse. Case do case aqui. Dá a Amazon, a mouse. O negócio é esse. Deve ter alguns produtos aqui no meio, que a gente não faz nem ideia que é caro. É aquela marca cara, Edu. Babyliss Pro. É? Do mesmo da máquina de cortar cabelo lá, profissional, sabe? Meu Deus. Quanto custa? 94 dólares. 10 dólares, velho. Você quer um, né? Eu tô precisando de um, velho. Eu sei. É por isso que você tá aí chorando. Eu tô precisando de um. Pior que ficou mesmo. Aqui tem mais roupas. Tem boia gigantona. Olha os pop-it enormes do Charizard. O que é isso? LED de carro. Olha, os caras compram a luz do carro e devolveu. Livro. Nossa, deve ter uns negócios espalhados aqui, gente. Que a gente não faz nem ideia. E eu acho que eles vão colocando, tipo assim... Óbvio, tem coisa de mais valor. Então eles vão dividindo pra não colocar tudo junto, né? Tudo perto. Senão o cara chega e pega tudo. É, senão o cara, a primeira pessoa que vem ali já pega tudo de valor. É. Vamos pro outro lado. E essas caixas, assim, que a gente não faz nem ideia, né? A gente não tá nem abrindo, né? A gente não sabe. É, mano. Olha essas caixas aqui de papelão. O que é isso? Tem uns panos aqui. Ah, e o código escaneia. Eu ia ficar indignado com essas caixas, assim, de papelão, assim. Sim, pra saber o que tem dentro, né? Que louco. Olha aqui. Um pop, velho. É um bagulho de carro, mano. Como que chama? Aquele negócio pra colocar no difusor? É isso mesmo? Sei lá. É filtro, né? Filtro? É. Ó, tem um pop. Um pop de dezão. É. Lego. Ah, o Darkside. Ô, Leco, não chora não, cara. Olha ali, ó. Ah, não. Você já tem desse, Leco? Você sabe que isso aqui é caro, né, velho? Sim. Sabe quanto custa isso aqui no Brasil? Quanto? Quinhentão. Aqui, dá pra abrir aqui pra ver. Aqui pro outro lado. É, mas ele vem fechado, né? Ó, tá lacrado, ó. Vamos ver esse aqui se não roubaram nenhum daqui. Tá aí dentro. Tá aí, mano. Não, Baldur. Que raiva, mano. A gente vê que só passa raiva, Leco. Pior que é, né, mano? Você vê o negócio e não poder pegar. Quem sabe, por exemplo, eles não falam assim, ó. Ó, a gente deixa vocês escolher uma coisinha aí pra vocês levarem. Uma ou duas, né? É. Mas duvido muito. Ó, tá bom. Tá bom. Olha aqui, né? É. iPhone 13, película. Ó, outro Funko, ó. Que raios eles compram o negócio e devolve, velho? Fechado. Desistiu, é? Olha, pôr mais Funko aqui. Desistiu, cara. Mas desiste, você compra o negócio e nem abre. Leco, pare e pensa. Ó, pare e pensa aqui, ó. Comigo. Digamos que você comprou um negócio lá, uma placa de vídeo daquela. Dois mil dólares. Aí, do nada, sua mãe ficou doente. Precisa fazer uma cirurgia que vai custar mil e quinhentos. Você devolve o bagulho e pega o dinheiro de volta. Ah, sei lá, cara. Não entra na minha cabeça. Às vezes tem que devolver. E acontece isso aí, ó. Se não tivesse daí, não teria essa loja. Ó, daquelas maquininhas de coisa. Da Philipsy. É. E Noresco ainda, viu? Naquela Norelco lá, que é mais cara. Ó, capinha com MagSafe, velho. iPhone 13. Você viu quanto custa, né? Aqui. Cara. 30 dá, é no mínimo. 50? Cinquentinha, filho. Ó, mais uma. Pô, tem muita coisa, Leco. Como que os outros vêm aqui, sabe que vai pegar? Não sabe. Ah, será que eles vão colocando na caixa? Eu acho que eles vão colocando no carrinho e depois vê o que eles querem. É, porque tem coisa aqui que não dá nem pra saber o que é, né? Tá fechado. Vão colocando, mas carinho. Tá aberto, ó. Copo. 10 dá. Olha, tá indo sempre na mesma mesa. Você tem que ir pras outras. Uh, mousepad. Chroma ainda. É, com aquelas luzinhas em volta. RGB. Acho melhor a gente ir pra casa dormir e voltar amanhecer. É muita coisa. Isso aqui tem um sapato, velho? É. Olha o tanto que foi devolvido. Sapato de mulher, né? Mico fino. Quer ver na outra lá? Vamos. Ó, outro Fuku Pop. Fechadinho, Leco, ó. O dorsinho puff. Fechadinho. Da hora. E aí agora? Como que você vai dormir sabendo que você viu tudo isso e não pode comprar nada? Triste, né, cara? Mas faz parte, né? Fazer o quê? Ó aqui, a parte só de comida. Agora que eu me toquei. Ó o tanto de picolé de Powerade. Jesus. É, cara. Ó as boinhas da Walmart lá, ó. Ó o quê? Água da Walmart, aquela que eu compro. Ah, é verdade. Pequizão. Essa aqui não chega a ser água, água. Essa aqui é mais água saborizada. Tem um pouquinho de química, pá. Mas é gostosa também. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Cortina, máscara, carrinho de polícia. O que é isso? O mousepad? Não sei. Achei que era um mosquito de controle remoto. Star Wars. Será que tá aqui dentro? Matins, cara? Caramba, 10 dolinhos. 10 dólares, velho. O bagulho tá novo. Você queria, né? Mano, no mínimo você ia pagar isso aqui, isso é uns 500 reais. 400 reais. E o Leco tá indignado. Ó o verão, que bonitinho. Que isso? Quase, hein, Leco? Bateu na trave, hein? O quê? S22, a case. Ah, do 22 normal. Eu encontrei uma do 22 Ultra ontem, mas era a que a gente veio, na verdade, que era de 3 dólares, mas ela tava feia, sabe? Não era o estilo que eu gostava. Ó a escova de dente, isso aqui é caro, hein? Essa escova de dente aqui, ó. Que são elétricas. Ah, que ela mexe, né? Você comprou um negócio dessa marca hoje? Comprei alguma coisa dessa marca. Um... Powerbank? Foi. Isso aqui também é um Fast Charger, 18 meses de garantia. É, é tipo aquele dockzinho que você coloca no celular e carrega. Sério? Aham. Nossa, 10 dólares. Não, isso aqui eu vou ter que pesquisar, que isso aqui deve ser caro. Ah, que vem com a aguinha já? É. Então eu vou de dente e soltar água. É, ó, 80 dólares. Não, mas 80 dólares não. É, 80 dólares. 80 dólares, fi? Achou a original? 167 dólares. Que aí, cara? 10 dólares. Não é que você não conseguiu nem levar pra casa. Pior que é, né? Ah, eu comprava outra mala. Cara, tá muito barato. O que é isso? Um secador de cabelo? O que é isso, Jesus? Chega, né? Vambora? Já vimos. Paqueiro com... Pra você levar pra sua mãe. Nossa, uma, duas, três, seis. 15 peças. É, quanto é com a tesoura, né? 40, velho. Vambora, Alex, senão você vai ficar triste aqui. Vamos. Já tá triste, na verdade. Ó, uma outra película aqui, ó. O que que é? iPhone 14 Pro. Essa caixinha bonitinha assim, eu fui curioso pra ver o que tem dentro. O que que é isso? Bormitinho. Pior que às vezes... Às vezes não, fica muita coisa embaixo também. A gente nem vê, às vezes, o que que tem. O leco tá pirado no secador. Não, mas ó, é daquela marca cara, filho. Baby, baby lease. Ó, é os dois. Nossa, isso aí é bom, hein? A churrasqueira elétrica. É aqueles grill, né? O grill elétrico, na verdade, isso. Esse é bom pra caramba, eu tinha um queimou. E essa marca é boa, tá? É, eu não conheço. Ó aqui, ali embaixo, a boletinha preta. Já vem com as coisas, né? É pesada pra caramba, velho. Essas maquininhas da Norelco aqui é mó caro, velho. Que triste, né? Você vinha aqui e não poderia pegar. Mesa de som pro computador, ó. É? É, ó. Nossa, kit de barbeiro. Vambora. Eu ia comprar todas essas máquinas que vendem no Brasil. Aí sim, se você passar na receita, dá ruim. Moço, tô levando porque eu sou cabeleireiro. O problema é seu, tem que pagar. Passou. Aí você mostra a nota, paguei 10 dólares. Não, é verdade. É verdade. Verdade, né? Nossa, você pode pegar tudo aqui. Quem sabe, quem sabe. Amanhã eu não ofereço aí. Verdade, Leco. Porque é o que você paga. Não vou ultrapassar os 10 dólares, eles me dão uma notinha aqui do valor que eu paguei e acabou. Que absurdo, é verdade. Ah, esqueci desse porém. Dá pra pegar isso aqui e revender. Nossa, foi ideia. Nossa, vira um negócio. Nossa, mano, e se eu morasse aqui, velho? Sai, você não ia pro Brasil vender aí, ó. Ah, mas eu... Dá pra vender aqui também, hein, filho? Oxi, você acha que você não consegue vender mais que 10 dólares essas coisas aí? Eu vim toda sexta-feira aqui. Nossa, aí sim eu ia me chamar de perigo lá de todo mundo odeio o Cris. Olha aqui, mano. Pra fazer time lapse com o celular. Você coloca o celular, aí ele gira assim, ó. No time. Um abajur do... Minecraft. Do Minecraft. Não, não tem só abajur, tem o Lego também do Minecraft. Que é mó caro o Lego. É, vambora, gente, estamos ficando triste. Chega, né? Olha o Obi-Wan. Não vai pegar o Obi-Wan aqui, não? Obi-Wan Kenobi? É? O brabo. Não, é. Nossa, tem muita coisa, né? Olha o Gerald do The Witcher. Por que você tá andando ainda, então? Estou ficando triste, já. Por que você tá andando, gente? Vamos chegar, mas você tá indo pra dentro da loja. Não, vamos. Olha o secador igual, meu, Leco. É um hairdryer. Não é? É um hairdryer. Nem parecido, meu, Leco. Eu tenho um do mesmo. Você tem um do mesmo? Sim, eu tenho. Inclusive, uma coisa que é bom deixar bem clara, a gente, sempre que você vai fazer a compra aqui, a gente pode testar todo o produto que você precisar. Sendo entomada, pilha, bateria, até fusível a gente tem pra testar. Pra tá funcionando. Isso, justamente. Pra você ter certeza que vai, ele tá funcionando antes de você sair da loja. Sai a notinha que pagou 10 dólares? Sai, a notinha sai exatamente falando quantos itens você comprou no dia. você não vai ter exatamente qual produto você comprou, você vai ter a quantidade de produtos e o preço por cada um. É, então dá pra passar na federal, Leco. É, então pra passar isso na alfândega seria, tipo assim, você teria que mostrar essa notinha e... Grava. É, então, você grava, você... Grava, você grava ali, escrito ali 10 dólares, aí conta aí quantos que eu comprei. É, e vai ter também, eu acho que sai, deve sair o nome da loja ali em cima, né? Sai. Aí você fala, ó, comprei esse dia aqui, tá a data ali, você mostra ali, tira a foto, acabou. O cara não tem o que falar. Você vai tá na loja com a quantidade de itens que você comprou ali. O dia que você comprou vai tá na nota também. Então não tem como o cara querer cobrar mais de você. Mesmo que não tenha os itens que tá lá, entendeu? É, mas eu não duvido nada deles. Não, não dá pra duvidar. Se ele quiser tirar de vocês, vai tirar mesmo que se você tiver com valor, com produto, com o que você quiser lá. Olha ali, ó, a placa mãe. Verdade. Esse aqui é caro também, ó. Olha o que eu encontrei, o que é isso? É uma motorbord para um computador, faça uma ideia. 500, 500. 277. 277? Eu estava fechada. Sem isso, o computador não vai funcionar. Sim, é o que é a fase principal. Sim, aqui você coloca a memória, o SSD e tudo. Não, não. Não, mas você não sabe. Eu só sei. O iPad 6, 128 GB. O iPad para não ver? Está lacradinho ainda. Ah, é o Android, então. É Android, sim. Olha ele, leco. Tem tudo, até as notinhas aqui. Mas ele está novinho aqui, ó. Está inteiro. Ah, é o iPad. É, iPad mesmo. Que absurdo. E está ligado, está ligado. Está ligado. Está com bateria e tudo ainda. A poxa. O milagre maior está de bateria, né? Ele está no registro ainda, está a primeira vez que liga. Vamos deixar aqui. Alguém, algum soltudo vai achar amanhã. Vai ser eu. É, eu vou deixar na segunda mesa aqui da terceira fileira, bem aqui embaixo. Aí você vai correndo aqui e pega. É, eu vou para você chegar amanhã, mas para você pegar já, você é um dos primeiros da fila. Aí, ó. É. É, eu vou você, leco. Você que tem que me acordar. Ah, é? Eu não acordo? É, meus amigos. Depois de passar nervoso ontem, vendo um monte de coisinha barata, estamos aqui no parque do Hollywood Studios. Viemos dar um passeio aqui hoje, mas não sei se vai durar muito não, porque o tempo está de chuva. Eu acho que vai chover. Ou não. Porque a Flórida, você sabe como que é, né? Do nada, dá esse tempão, aí corta. Hoje a gente vai tentar assistir o show aqui do Hollywood Studios, mas antes a gente precisa ir para o espaço, né? Estamos aqui na área do Star Wars. Vamos lá um pouquinho, né? Fazer o like passar mal, porque vai. Andar em força G. Já faz ele passar mal. Força G com 3D é o combo do vômito dele. Que força G? Aquele de ficar, tipo, do espaço? A gente vai na Millennium Falcon. Ai, Deus me liga. Está nervoso já. Já deixei ele nervoso. Era essa a intenção. Adoro quando ele fica assim com esse sentimento de angústia, de não sabe o que vai acontecer. Estou de boa. Só não gosta. Não vai ficar preso igual naquele outro, num cubico do espaço fechado, escuro? Não sei, eu nunca fui. Ah, você nunca foi? Então como é que você sabe que tem força, não sei o quê? É, porque é do espaço, né, pô? Ah, mas eu acho que não. É só para ver as imagens. Você nunca assistiu o Star Wars? Já, mas não sei se vai ter... Quando dá aquele pulo espacial. É, vai ficar rápido, mas acho que não vai mudar, tipo, igual aquele lá que ficou com os braços pesados, a cabeça tinha que ficar encostada assim, ó, porque ficava pesada para ir para frente. Sei. Tá com medo? Não, eu só não gosto de ficar no lugar apertado e ficar girando, né? Vamos dar uma vortinha aqui, então, até chegar na ilha do Star Wars. Eu não sei se eu estou indo pelo caminho certo, mas ali é a do Toy Store. Vou ter fã aqui, ó. Eu gosto, vou tirar foto já. O problema é que os brinquedos do Toy Store estão de criança. É, da outra vez a gente foi em um desse daí, era bem assim... Ah, mas acho que foi do outro parque, não foi? Não sei. Que a gente foi, a gente foi num brinquedo. Tinha que ficar sentado num negócio virando umas luzinhas, lembra? Ah, sim. Mas eu não lembro se era desse ou se era do outro. É. Tá a menina te gritando aí, moleque. Olha lá, tá gritando em você. Grita aí também. Não. Vai lá tirar foto com ele. Ah, não. Ah, não, vai ter que ir agora. Não, eu não quero. Vai ter que ir. Não vou. Vai. Não vou. Vamos lá. Não, eu não quero. Olha aqui, ó, o Woody. Olha o Woody, ó. Correndo. Como que é o nome dessa aqui? Jesse. Jesse? Eles estão perdidos, ó. Saiu correndo pra lá, a outra, agora a outra saiu correndo também. Eles estão indo tirar foto. Não, ela virou pra lá, ó. Tá indo embora. Então, estão fugindo. Olha lá, gente, é de criancinha, ó. Eita. Estamos indo pra missão. É o R2 D2 ou R2 D3? Qual R2 que é esse aqui? Então, falei certo. Eu não conheço, gente, ninguém. Eu não assisti os filmes antigos, só assisti os novos. Esse já vim, gente, é de boa. A gente só vai pegar um trem, tipo um busão espacial. Mas tem um negócio pra você se prender ou não? Não, só uma borrula. Não, porque daí eu tenho que guardar a carteira, as coisas na bolsa. Não, não, você pode entrar com bolsa, é de boa. Esqueceu? Essa é a regra. Tá vendo que é 3D, não vai ter como filmar. O Darth Vader vai tentar matar a gente. Deus me livre. Aí, ó. É o trenzinho, ó. É aqui? É aqui. De boa. A gente vai só viajar. Chegamos na Terra. Esse é o aeroporto internacional das galáxias. O moleque tá vivo. Eu falei pra você que toda hora que pousava, que tinha os planetinha lá que passava, toda hora que pousava ali uma cena, meu cérebro vulgava. Isso porque você tá com remédio, hein? Mas a gente vai sem. Se tiver sem, uma cena. Eu acho que o 3D me faz mal, mas o mais de chacoalhar e os movimentos assim, bruscos, acho que descola meu cérebro. Sei lá o que acontece. Infelizmente, gente, a Milena e o Falco não tá com o Fast Pes agora. A fila tá de 80 minutos. E pra gente pegar o Fast Pes vai ser só às 8h20, que é o horário que a gente vai estar no show do Fantasma. Que eu vou marcar de qualquer forma, porque se der tempo de a gente sair de lá e vir pra cá, a gente vai. Então agora a gente tá aqui esperando o show da Frozen. O moleque nunca assistiu Frozen, mas ele sabe cantar, então eu quero ver ele cantando. Eu gostei do Let It Go só. Tá perfeito. Tá bom. Mas tem que cantar alto? Vai, vai ficar gritando. Let It Go! Todo mundo grita. Tô ouvindo a mulher gritando. Vamos ver a Elsa então, molecada. Tomara que você já filou lá dentro. Tomara que ela solte neve na gente. Deus me livre. É o jogo. Disney's Hollywood Studios welcomes you to, for the first time in forever, a Frozen sing-along celebration. But also great danger. You must learn to control it. Fear will be your enemy. Ah! Do you wanna build a snowman or ride a bike around the halls? Love's an open door like a swirling storm inside. Can we keep it in heaven knows I drive? I want with the wind and sky. Let it go! Can't stop it! I want with the wind and sky. I want with the wind and sky. Dá pra ser a Elsa também, só aparece no fim. Você nunca ouviu acreditado? Melhor fica pro final? É, então. Ela literalmente ficou no final, né? Só apareceu, fez a dancinha, jogou a neve nos outros e foi embora. Let it go! Let it go! No can't hold it back anymore. Let it go! Pra gente, assim, não é tão legal, mas pras criancinhas deve ser o máximo. Ver a pessoa que eles assistem todo santo dia na frente deles, mesmo não sendo ela, né? Deve ser o máximo pra eles. Sem contar também que eles sabem a coreografia de core, o moleque tava de cara. Do nada eles tavam dançando junto com a Elsa. Tava fazendo até as poses, né? Levantando os braços, assim, fazendo os negócios. E eu nem assisti o filme. Preciso assistir, eu vou assistir. O dia está acabando já e daqui a pouco o show vai começar. Eu, particularmente, acho esse parque aqui da Disney o mais fraquinho que tem. Eu gosto do show que tem aqui, é o meu preferido, mas o parque em si é muito, muito fraquinho. Não tem a parada do Star Wars lá que eles colocaram agora, só que tem um brinquedo só. Tipo, eles fizeram uma ilha toda do Star Wars com um brinquedo. Que a gente foi ali hoje, já tinha, se eu não me engano. E aí fizeram um novo lá, que é bem movimentado, mas só isso. Aí o parque fica meio parado. Tem essa torre fantasma também, que é bem legal. Mas é sempre lotado, sempre. E não tem como colocar o Fast Pass. Então acaba que o parque fica limitado aqui, sacou? É mais coisinha de show, de teatro e só. E aí o parque que eu mais gostei é o Animal Kingdom. O Animal Kingdom tem os negócios do Avatar novo, então dá uma sustância pro parque. Sem contar também que tem bichinho, tem animaizinhos, então é mais legal ainda. Eu não tenho um preferido da Disney, você acredita? Que eu não tenho um preferido. Porque a Disney não tem muita coisa pra fazer, eu gosto dos shows. A Disney pra mim é aquele lugar assim, pra ir ver o show e ir embora. O show é legal e tal, acabou. Universal tá ganhando ainda no meu coração, por incrível que pareça. Eu não gostava, eu ia pra Universal e não gostava. Mas agora que eu vou nos brinquedos, eu gosto mais da Universal do que da Disney. Mas você vai ver, mesmo você não assistindo os bagulhos e tal, você vai ver que esse show aqui, ele consegue ser legal mesmo você não conhecendo. Será? É porque é um teatro, né? Então... Ah, eu não sou muito chegado em coisas da Disney. A única coisa da Disney que eu gosto é das antigas, tipo, Toy Story, essas coisas, mas... Aladinho, você gosta? Mais ou menos, não sou muito chegado não. É que eu gosto mais das animações 3D, não dos desenhos, sabe? Eu gosto mais das animações 3D, então acaba que... Mas hoje em dia tudo é 3D. Ah, então, mas hoje em dia eu não assisto, só assistia antigamente. Antigamente tinha muita coisa de desenho, então eu nunca fui ligado em Disney. Por isso que eu gosto mais da Universal. É, realmente isso é um problema, você não conhecer os filmes e vir pra Disney é uma coisa complicada, você vai ficar assim boiando. É muito mais legal, por exemplo, pro Leco e na Universal, que tem o Harry Potter, que ele é fanzaço. Aqui é só tipo assim, show de fogos, show de mágicas. Mas é legal, vai ver. É uma tecnologia assim, nova. É pela experiência, cara. Sim, sempre é, ué. Tem que assistir e ver, mas... Eu nunca deixo tipo assim, ah, eu não gosto, mas eu não vou. Eu vou pra ver como que é, entendeu? Independente se eu vou gostar ou não. Às vezes é uma parada que eu nem gosto, mas eu vou pra experiência e ver. Às vezes você gosta. O bagulho lotou, gente. Só começou a chover. Eis a questão agora. Fica ou vai embora? Fica, se piorar a chuva a gente vai. Não tem um guarda-chuva pra comprar, não? Acho que deve ter capa de chuva, guarda-chuva, acho que não. E aí. E aí. E aí. Só uma imaginação, né? E aí, o que você achou do teatro lindo da Disney? É bom, muito bom. Esse eu gostei. Agora tem que assistir o Silvio. Não, mas a maioria dos filmes que passou eu assisti. Não, com certeza. Tem muito antigo, né? É, a maioria é antigo. Só não assisti Moana e Frozen, o resto eu assisti tudo. Nem Mulan. Não, Mulan assisti. Até o novo? Não, assisti o antigo. O que estava passando era o antigo. Tem que assistir o novo agora. Nem sabia que tinha o novo. Tem o... como chama? Live action? Live action. Não, isso eu não assisti não. Ficou bom. É? Chegamos. Eu estava olhando ali, gente, e a parada de calorias das comidas são muito roubadas, muito erradas. Pasta de amendoim, uma colher, 180 calorias. Castanha de caju, só compra castanha de caju, achando que está emagrecendo. 33 desse negócio aqui, ó, 160 calorias. Barrinha de sneaker, gostosa pra caramba, 250 calorias. Aí eu comprei essa Oreo aqui na internet, que é uma Oreo diferente de Cookies and Cream. Falei, mano, da hora pra caramba a Oreo, tá ligado? Puxa a luz. E é nisso que a gente confunde. Você pensa, uma bolachinha não dá nada, tá ligado? Mas uma bolacha dessas aqui tem 110 calorias. Você come só uma quando vai comer o pacote? Quanto for a carinha nenhuma, você come um monte. Jesus é muito injusto. E daí você vai lá na esteira depois, correr por 30 minutos, você perdeu 500 calorias. Você perdeu 5 bolachinhas dessas. Aonde Deus errou, que ele não fez esse cálculo de matemática. Deus não sabia a matemática. Quantos calorias tem uma banana, Leco? Pior que eu não sei, até umas 60. Uh, gostoso, docinho gostoso. Pior que banana é o que eu mais gosto, banana e maçã. Mas sempre 10 calorias numa bolachinha. É sacanagem. Vamos ver se é boa, pelo menos. Porque ela é uma Cookies and Cream com multi-stuffles. O que isso quer dizer? Que ela tem mais recheio. Olha o Leco, curioso. Eu quero uma. Então, pior que apareceu ele na câmera, assim, com os guaiões, assim. Eu quero uma. O cara da dieta. Pode ser hoje. Nossa Senhora, gente. O bagulho é de verdade. Você vai comer recheio, você não vai comer bolacha. Hum, é gostoso, tá? É gostosinho. Como comer só uma? Esse é o problema. Como comer só uma desse negócio aqui? Pior que ele é que tá morrendo de fome. Pra gente entrar no parque, e agora ele tá com fome. Então, se ele comer, ele vai comer de verdade. Você tem que tomar cuidado. Nesse momento, você tem que tomar cuidado. Quando você tá com fome, você não come cabeça. Como cagula. Tem gostoso na boca. Caramba, o recheio é gostoso, hein? Mas tem muito. Hum. Você nunca fez aquilo lá de ficar tirando o recheio das bolachas e colocar em uma só? Não gostava. Eu preferi comer a normalzinha mesmo. Sabe como que eu comia? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou comer duas. Eu vou comer duas. Eu vou fazer assim, ó. Sempre comia assim. Vou me dar esse aqui. Come a outra aqui. Hum, hum. É muito. Dá esse aqui também. Dá pra mim. Eu sempre comia o primeiro recheio e depois eu comia a bolacha. Sempre comia assim. Nunca fui comer assim, tipo, dois juntos. Eu acho que é demais, sabe? Hum. É porque é muito folhoso, sabe? De manteiga. Tipo, uma manteigada. Aí quando a gente coloca muito, ele fica muito... Vou deixar aqui o recheio pra você então. Pra você comer amanhã. Nossa, isso daí se eu comer amanhã, eu tenho que ficar umas três semanas em comer tudo. Ah, não, não. O missionista fala que a refeição livre é importantíssima. Seu corpo voltar a produzir os negócios lá pra voltar a emagrecer. Então você tem que comer bastante mesmo. Tudo que tem vontade. Mas depois seu corpo voltar a trabalhar. De verdade. Nossa, eu vou comer tudo que eu tenho vontade. Meu Deus. Você não vai aguentar. Então é por isso que eles falam isso. Eu aguento. Aguenta. Aguento. Não vou fazer o teste. Se eu for, 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 não vou fazer o teste de pizza daqueles de loja. A pizza não é tão grande. Eu como uns 40 pedaços. Hum, eu como uns 8 pedaços aqui já. Tá bom? É, mas quanto dá 40 pedaços de pizza? Muito. Óleo, gordura ruim. Olha o cara. A cabeça dele. Presunto, mussara. Ah, não é. Tipo... A cabeça dele tá assim já, molecada. Ele come assim e ele fala... Mostra. É claro. Eu tenho que pensar que eu não vou matar todo o esforço que eu fiz a semana toda numa refeição. Será? Mata. Mata. Depende do que você fizer, mata. Eu aguento, velho. Eu aguento. Nossa, a bagulha tá sem gosto. A minha bolacha tá sem gosto agora, bagulha. É, porque é muito doce, né? Super. Mas você já percebeu que quando, por exemplo, você come uma coisa muito doce, você bebe Coca-Cola, por exemplo, por cima, não fica gostoso? Não. Tipo, você... Não. Fica sem gosto. Parece que você mata a sede, velho. Não sei explicar. Não fica sem gosto nenhum. Não, ela perde o açúcar, mas ela fica, tipo assim, refrescante. Parece que mata, assim, na hora de beber. Eu não sinto isso, não. É bizarro. Eu sinto. Eu sinto ruim, porque perdi o gosto da Coca. Comer chocolate, beber Coca depois, perdeu o gosto da Coca-Cola. Eu gostava de comer, tipo assim, bolacha doce e beber Coca por cima. Era gostoso? Como que o café não faz isso? Como assim? É pro café amargo, né? É porque o café não tem muito açúcar, né? É verdade. Tem gente que coloca açúcar pra caramba. Então, mas o café, o negócio dele é o forte do gosto do café, não do açúcar em si, do doce do café. Meu pai, filha, colocava açúcar? É. Arrudo. Tem gente que colocava bastante. Pelo amor de Deus. Bom, gente, essa é a hora aqui de Cooks and Cream. Achei ela na Amazon. Vou deixar ali no armário. A dificuldade é essa mesmo, não comer muito, porque um pouquinho que você come, acabou. E, mano, coisa gostosa a gente vicia. Como, por exemplo, eu fui no nutricionista e ele falou, quanto mais branco o queijo, melhor pra sua saúde. Aí eu apresentei pro Leco o queijinho amarelo. Pergunta qual que ele tá comendo agora. Os dois. O amarelo é muito bom, fala a verdade. É, só que eu ainda prefiro o branco, ou tipo mussarela. É gostoso, mas eu prefiro o mussarela ainda. Eu gosto desse porque fica perigoso. Na verdade, você já comeu o queijo com queijo branco mesmo? Pão com queijo branco na chapa? É gostosinho. Ele fica derretidinho assim. Aí você joga um... Como chama aquele negocinho verde e coloca em pizza? Orégano. Você coloca orégano, tomate e... É, orégano e tomate. Nossa, que uma delícia. Um cafezinho. Controlar-se é o problema. Acho que é de todos, né? Difícil. Bom, tô indo embora agora. Quem gostou do vídeo já sabe. Deixa um like pra nós. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui. E aí E aí